Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física e vamos resolver agora esse probleminha aqui. Considera que nós temos aqui uma mesa, onde um bloquinho B está sobre essa mesa. Não existe atrito entre a mesa e o bloquinho B. E esse bloco, ele está conectado aos bloquinhos A e C por meio de um fio que passa por uma polia. Aqui e desse lado também. A pergunta que eu faço é, qual é a aceleração do sistema? Digo mais, qual será a força de tração em cada um desses fios? O bloquinho A tem uma massa de 3 kg, o bloquinho B massa de 6 kg e o bloquinho C tem uma massa de 1 kg. Bom, esse problema é extremamente simples, a gente consegue resolver ele com muita facilidade. É só a gente entender qual é a dinâmica aqui do movimento. Perceba que como não existe atrito entre o bloquinho B e a superfície, se houver uma diferença de massa entre o bloquinho A e C, haverá movimento. E de fato nós temos, observe, massa de A é 3, massa de C é 1. Conclusão, o bloquinho A, por ter uma massa maior do que o bloquinho C, massa de A maior do que a massa de C, nós teremos um movimento que vai ser aqui nesse sentido. Dessa forma, eu vou considerar que tudo que está a favor do movimento é positivo. E aí eu vou colocar as forças que atuam no meu sistema. São essas, observe, o bloquinho A tem peso? Tem, então eu vou colocar aqui o peso do bloquinho A. Aqui em cima nós temos uma força de tração, chamarei ela de T. Note que essa força de tração também atua nessa outra extremidade aqui do fio. Vou colocar ela bem aqui, tração T. Do lado de cá nós temos o bloquinho C. O bloquinho C tem peso? Claro que tem, então eu vou colocar aqui, peso de C. Mas eu também tenho uma força de tração aqui. Chamarei essa tração de T'. Note que essa tração é diferente dessa. Fios distintos, trações distintas. Então eu vou chamar essa tração de T'. Da mesma forma, ela vai atuar aqui também. Então aqui nós temos tração T'. No bloquinho B nós também temos duas forças atuando. Que é a força peso do bloquinho B e a força normal devido ao contato do bloquinho B com a superfície. Acontece que como o bloquinho B se move na horizontal, isso quer dizer que a força que aponta para cima é igual a força que aponta para baixo. Ou ainda eu posso cancelar essas forças. Não há movimento na vertical. Dessa forma, já que essas forças se cancelam, eu vou tirar elas do nosso desenho, só para não ficar tão poluído assim o nosso esquema. Tá bom? Então as forças que interessam para a gente realmente são essas que estão aqui representadas. Feito isso, você já está com o problema praticamente pronto. Basta agora aplicar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração em cada um dos bloquinhos. Vou começar aqui pelo bloquinho A. Quem é a força resultante no bloquinho A? Ora, tem duas forças atuando no bloquinho A. A força de tração e a força peso. Nós vamos considerar que o que está no sentido do movimento é positivo. Então esse cara é positivo, esse vai ser negativo. Vou anotar isso. Olha só. Peso de A menos a tração é igual a quem? A massa de A vezes a aceleração. Vou fazer a mesma coisa agora para o bloquinho B. Note, eu tenho tração positiva menos T'. Então vou colocar aqui, tração menos T' é igual a quem? A massa de B vezes a aceleração. Para finalizar, vou fazer o mesmo para o bloquinho C. Note que agora T' é positivo, enquanto que o peso de C é negativo. Anotei isso, olha só. Mais T' menos peso de C. Isso é igual a quem? A massa do bloquinho C vezes a aceleração. E aí o nosso problema fica sem graça, né? Porque agora é só você somar. Vou somar essas três equações e olha só o que acontece. Esse T cancela com esse T. Esse T' cancela com esse T'. Olha que legal. O que restou para a gente foi isso. O peso de A menos o peso de C é igual à aceleração que multiplica a soma das massas. MA mais MB mais MC. Apenas coloquei as massas em evidência. Como a gente quer descobrir a aceleração do sistema, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a aceleração aqui. Então, eu vou passar essa rapaziada todinha para o outro lado. Ela vai dividindo. Conclusão. A aceleração é igual ao peso de A menos o peso de C, dividido pela massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Agora, basta substituir os valores. Note que o peso de A é igual à massa de A vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual à massa de A, que é 3 vezes 10. Estamos considerando a aceleração da gravidade igual a 10. Isso aqui vai dar 30 N. E o peso de C vai ser igual à massa de C vezes a gravidade, vai dar 1 vezes 10, igual a 10 N. Então, vou substituir isso aqui. Peso de A, 30 N. Menos o peso de C, 10 N. Dividido pela massa de A, 3, mais a massa de B, 6, mais a massa de C, 1. Isso aqui vai ser igual a 20, dividido por 10, é igual a 2 m por segundo ao quadrado. Lembra que m por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. O problema não pediu para a gente encontrar as forças de tração, mas vamos fazer isso, né? Para deixar o negócio mais emocionante. Então, qual seria, por exemplo, a tração T'. Olha, você vai escolher uma dessas equações aqui para descobrir quem é T'. Eu vou utilizar essa terceira aqui. Eu tenho que T' menos peso de C é igual à massa vezes a aceleração. Vou passar esse peso de C para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, peso de C mais a massa de C vezes a aceleração é o nosso T'. Vamos substituir os valores. T' vai ser igual a peso de C, nós já vimos que vale 10. É isso? É exatamente isso. Peso de C vale 10. Mais a massa de C, que é 1, vezes a aceleração, que é 2. Conclusão, T' vai ser igual a 12 N. E quem seria T? Essa tração nesse fio aqui. Mais uma vez, a gente pode escolher qualquer uma dessas equações. Eu vou utilizar essa segunda. Vou copiar essa equação aqui. Agora sim, nós queremos descobrir quem é T, então vou isolar T. O T' vai para o outro lado e vai ficar positivo. Então, T' mais a massa de B vezes a aceleração. T vai ser igual a T', já descobrimos que vale 12, mais a massa de B, 6 kg, vezes a aceleração, que é 2. Logo, T vai ser igual a 12 mais 12, que vai dar 24 N. Essa é a resposta de T', essa é a resposta de T'. E só uma análise para finalizar aqui o nosso problema. Nós temos o seguinte, o peso de A tem que ser a maior força do nosso sistema. Por que, Maurício? Porque é exatamente o peso de A que está fazendo esse movimento todinho aqui. Ele é que está puxando o nosso conjunto. Perceba que o peso de A vale 30 N. A segunda maior força é T', porque tanto contribui puxando o bloquinho B, como também o bloquinho C. De fato, T vale 24 N. E T' será a tração de menor intensidade. De fato, olha lá, T' apenas 12 N, porque T' está puxando apenas o bloquinho C. Então, a maior força é a força peso do bloquinho A, que é quem está puxando o conjunto. A segunda maior força é a tração T e a menor força do nosso sistema é a tração T'. Dessa forma, eu encerro mais esse problema. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!